Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Constantemente, webespectadores da Lagoa TV registram cenas que são denúncias de destruição do pavimento do bairro Pontal. Máquinas agrícolas e caminhões trafegam na avenida Dom Vicente Scherer, desrespeitando a sinalização que proíbe o tráfego desses veículos na avenida. A falta de fiscalização e a má sinalização façam com que os motoristas continuem desrespeitando e causando problemas. Recentemente, um caminhão carregado com imprimentos agrícolas colidiu contra a fiação elétrica da rua, deixando diversos moradores do bairro sem luz por mais de 10 horas. Na ocasião, o motorista relatou que não viu a sinalização, alertando que era proibido o tráfego de caminhões. Música Música